E é muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o proposão O proposão no chão Eu parado no bailão Ela com o proposão O proposão no chão O proposão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão E o popôzão no chão, o popôzão no chão